O secretário de governo e a procuradora do município explicaram as diferenças entre a dispensa de licitação e a inexigibilidade que é quando num contrato a ser feito fica inviável a competição entre empresas em torno de um objeto pretendido pela administração pública O que nós fazemos aqui é inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação é tratada como exceção, ela não é tratada como regra Quando a gente vai fazer uma inexigibilidade de contratação para determinado serviço é feito antes disso uma consulta para saber se a prefeitura tem ou não os profissionais, tem ou não profissionais capacitados para aquele tipo de serviço, para aquilo que precisa ser feito Então a gente só vai buscar auxílio externo quando efetivamente está esgotado dentro das possibilidades da prefeitura da gente conseguir executar aquele serviço, aquele trabalho A gente dá o parecer com base na lei, com base nos entendimentos do tribunal de conta, com base na jurisprudência Todo o parecer da procuradoria é feito com base estritamente legal Há duas semanas, por meio de decreto, a prefeitura de Goiânia extinguiu o uso do cartão corporativo e passou a adotar as dispensas de licitação Elas são previstas em lei para compras ou contratos de serviços em valores mais baixos Como por exemplo, obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos com valor inferior a 100 mil reais Contratações de serviços e compras em valor inferior a 50 mil reais Aquele ordenador de despesa que precisa fazer uma despesa de pequena monta, antes ele utilizava o cartão corporativo Agora ele vai utilizar do instrumento da dispensa de licitação E esse processo interno é a ele, que também está disponível da controladoria e os demais órgãos de controle externo Os gastos públicos precisam constar no portal da transparência E segundo a prefeitura, agora eles estarão mais detalhados Facilitando inclusive o acesso da população aos dados